Familiares da vítima reconheceram o corpo de Najara Pedro. De acordo com a DIC, ela seria usuária de drogas e já estava desaparecida desde o dia 16 de setembro. Exames de DNA ainda serão feitos para comprovar a identidade dela. A suspeita de cometer o assassinato foi presa nessa tarde após um mandado ser expedido. Ela só conseguiu ser localizada após provas coletadas pela polícia e denúncias no 190. Manuela Veiga para o Câmera Aberta.